A gente tá com um projeto bem legal aqui na oficina, é um Chevy Bel Air 55 conversível. É bem raro e muito louco. A gente não costuma ver uma coisa dessas. A gente já trabalhou com modelos de 1955, mas não conversíveis. Esse aqui é bem raro. De todos os Bel Airs que foram feitos em 1955, só 2% eram conversíveis de duas portas. Julio, o proprietário, já teve problemas com o carro antes, então ele já passou por algumas oficinas. Eu sempre fui apaixonado por carros dos anos 50, então completar esse carro tem sido um projeto de 25 anos. Eu comecei esse projeto com um cara no Arizona que fez a maior bagunça, então eu achei o Joe e perguntei se ele podia assumir tudo. O carro tem sido uma dor de cabeça pro Julio, mas a gente vai tentar resolver tudo. Cuidar da pintura, do interior, da parte mecânica e deixar o carro pronto pras ruas. Vai precisar de mais gente, Brian. Olha aquilo! Avante! Pelo amor... Atenção! A gente acabou de aplicar a tinta cor de creme no Chevy 55 conversível. A gente basicamente fez uma cobertura nova. Agora que a pintura tá renovada e uniforme, a gente vai dar um retoque no azul esverdeado. E depois a gente vai encapar o carro pra fazer os detalhes cromados. A gente teve um pedido estranho pra esse carro. Ele é um Chevy 55. E esse modelo tinha uma lança cromada que ficava bem aqui e outra que ficava aqui. Mas o Julio quis integrar o cromado, do 56 ao modelo do 55. O 55 tinha saliências no aço de fábrica. E tinha uma curva na parte de trás desse painel, que ia meio que em direção ao para-choque. É diferente, é o que o Julio queria e eu acho que a gente mandou bem. Agora é hora de inserar e mandar pro pessoal do estopamento. O Aaron tá pronto pra gente? A gente vai pra lá agora. Então vamos nessa. Velocidade máxima. Chegando com tudo. A gente parece formiga em volta de doce. Aí tá bom, tá bom. É isso aí. Feliz Natal, Aaron. A gente tá com o Bel Air 55 de Julho e vai terminar a capota desse conversível. Essas capotas vem pré-culturadas. São uma única peça e a instalação é bem complexa. É isso aí, Aaron. Acho que tá pronto. Beleza, pronto pra baixar? Pronto. Tem muitos ajustes, grampeamento e regrampeamento. Então demora pra ficar pronto. Vou puxar pra baixo e travar no lugar, tá bom? Isso. Cara, tá apertado. A gente tem que esticar bastante ela pra ficar bem firme. Beleza, travou. Parece que o encaixe tá bom. Se ela não ficar esticada, a gente tem que tirar e ajustar de novo. Peraí, peraí, deixa eu... E instalar mais uma vez. Até não ter mais rugas e ela ficar bem lisa e esticada. Beleza, tá travada. Como ficou? Cara, o Júlio vai gostar. Hoje o Júlio e a esposa dele finalmente vão ver o Bel Air 55. O carro já passou por muita coisa ruim, já foi bem castigado e tem sido uma dor de cabeça pro Júlio. Mas a gente cuidou de tudo pra ele. Cara, o interior do carro foi feito com muito amor. A gente fez uns bancos de couro incríveis. Ele tem uma capota simplesmente fantástica, muitos detalhes feitos à mão em alumínio polido. O carro é realmente lindo e a gente tá ansioso pra que ele veja. Que dia lindo pra andar de conversível. Pois é, o dia tá perfeito. Eu e a Amanda sempre curtimos um pouquinho com os carros dos clientes. A direção é fantástica. E esse banco é super confortável. O Aaron mandou muito bem. A gente pode dirigir esses carros super caros como se fossem nossos. Pra fazer os testes. É. O Júlio e a esposa dele vão se divertir muito com esse carro. É. Tudo combina perfeitamente. É um carro super southpitch. É. A gente mandou bem demais. A gente gostou. Mas o mais importante é o Júlio gostar. Caramba. Ficou lindo. Ficou muito legal. Fantástico. O acabamento ficou perfeito. Muito bom, cara. Gostou? Que bom, cara. Tá maravilhoso. Ficou demais. Muito obrigada. Ficou lindo. Ficou incrível. Caramba. Isso aí. Eu fiquei muito surpresa com o resultado final e como tudo ficou tão bonito. Aaron e Michael, vocês foram incríveis. Finalmente, meu amor. Pessoalmente, eu tinha uma expectativa, mas quando eu vi tudo pronto, ele ficou cem vezes melhor do que eu imaginava. Eu acho que vai ser legal dirigir. Tem muitas coisas incríveis nesse carro. Os detalhes aerografados, a postura, as rodas. É, ele tem o nosso chassi personalizado, um LS3, então ele vai ser bem potente, mas vai manter aquela identidade do 55 conversível. Ele fica bem louco com a capota abaixada, mas fica ótimo com ela levantada. E aí? Vai mostrar pra gente? É, eu pensei em mostrar. Ai, meu Deus. Fica ótimo mesmo. Ai, meu Deus. Nossa, ótimo trabalho. É, ele ficou irado, né? Afinal, é um 55 conversível. É um carro raro e incrível, então... Vai chamar a atenção. É, vai ser bem divertido. Aí, eu vi você olhando pro capô do carro, Rúlio. Você não para de olhar pro capô. Eu estava ansioso pra ver isso. Caramba, ficou incrível. E eu coloquei um cinza na lateral pra combinar com a capota. A utilização do cinza deixou bem especial. Eu não sabia se ia ficar bom, mas ficou fantástico. É, ficou diferente. E os detalhes que o Joe pintou são a cereja do bolo. Ficou muito bom, muito bom mesmo. Gente, eu... Eu tô emocionado. É bom que esteja. A gente sabe o tipo de dificuldade que o Rúlio teve com esse carro. E foi muito doloroso pra ele. Então, quando a gente viu ele ficando emocionado, foi... Foi... Aquilo disse tudo. É uma coisa que eu queria fazer há mais de 20 anos. E, como vocês sabem, o começo foi uma bagunça envolvendo alguns caras por aí. E vocês assumiram o projeto e fizeram uma coisa muito especial. E eu quero agradecer por isso. Obrigado, Rúlio. Valeu. Valeu, gente. Essas coisas tornam a vida mais especial quando a gente compartilha com quem a gente ama. Pra mim, o importante não é o carro ou o luxo. É ter algo único pra compartilhar com quem eu amo. E eu estou ansioso pra compartilhar isso com a minha noiva. Meus cinco filhos e os netos que ainda vão chegar. Obrigado. O treino sobre isso. E aí